Hoje eu quero um copo cheio, duas pedrinhas de gelo Vou sair pra comemorar Se for pra sofrer em casa, melhor sofrer na balada Vai que eu me apaixono por lá Acho que superei, mas espera um pouquinho Que agora eu travei tanto lugar pra ir E a gente foi se encontrar logo aqui Eu sorri quando ela me olhou, mas ela me ignorou Eu fui pra balada ouvindo um dia Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Eu fui pra balada ouvindo um dia Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Coração tava ganhando alta, voltou pra emergência Coração tava ganhando alta, voltou pra emergência Vai saber que essa dona pensa Vem chegando sem pedir licença Acabando com minha paciência Coração batendo em decadência Quando se arrumar pro rolê Ai meu Deus, eu nem gosto de ver Fica até difícil de esconder Quase uma rajada de uma PT Tô achando que a mina pirou Tá fazendo moleque chorar Tá trocando a noite pelo dia E só tá dormindo no sofá Fim de tudo pra ter seu amor Mas um dia tive que aceitar Que a bebida do seu isopor Vale mais do que tenho pra dar Eu sorri quando ela me olhou Mas ela me ignorou Eu fui pra balada ouvindo um dia Mas voltei pra casa Ouvindo Diego e Raí Eu fui pra balada ouvindo um dia Mas voltei pra casa Ouvindo sofrência Coração tava ganhando alta, voltou pra emergência Coração tava ganhando alta, voltou pra emergência Hungria Obrigado Esse cara é foda, mano Obrigado